Música Ceremonia lançamento livro direito laboral timorensa, né? Hala o Iremuzeio da Resistencia, terça-feira, semana, né? Fundador C.R.A. Timor-Leste, hatete livro Nebema Clans, né? Hacere que o seu advogado Sira, no mos livro idane, livro pratica direito laboral hos Timor-Leste, a tua ajuda investidor no trabalhador Sira, o insabele resolve o problema Nebema Clans, o Iremuzeio da Resistencia. O lançamento deste livro sobre o direito laboral, que é uma compilação. Sim, a mim contente teres, a hala o horreira, a hala a apresentação idaneia, a museu da resistência. A mim apresenta ela, livro idane, Nebema Clans, que é o advogado Sira, português, nomeado advogado Timor-Leste, livro idane, nesse livro prático, quando há direito laboral hos Timor-Leste, ato ajuda investidor Sira, principalmente investidor Sira, no empregador Sira, no mos trabalhador Sira, o insabe, ato resolve, Sira nha problemas, bebê, bebê, moço, iha, loron, loron, serviço, relações, serviço fácil, relação laboral nhan, então livro idane, nesse livro prático, ato ajuda investidor Sira, trabalhador Sira, no mos, empregador Sira, ato resolve questões, conflitos, questões nebê, bebê, moço, iha, Timor. O que é o, 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 os principais aspectos laborais deste país. Além de ne, Isidoro Viana da Costa Hateten, escritor Sira, haqueira, artigo, ba livro, ne, fazia, ba situação, serviço, iha, Timor-Leste. Livro idane, ba, ira, haqueira, autores Sira, Sira, per haqueira, artigos, ba livro, ne, e Sira, per, halo, coordenação, pa, ato, haqueira, livro, ne, Sira, primeiro, are, ba situação, serviço, iha, Timor-Leste, ne, no Sá. Sira tem haré idane, e depois relação a situação, serviço, iha, Timor-Leste. Timor-Uan Sira, emma Sira, be responsáveis, emma Sira, be serviço, nai, ne. Sira, serviço, sira, ne, hanou, i, no Sá. Sira, primeiro, sira haré idane, depois haré ba, itane a lei. Itane a lei, iha, Timor-Leste, ne. Sira haré rotu idane, depois halo, comparação, te adendo. Então, ita precisa, for, itane a contribuição, saída, maka, la, la, lundos, e saída, maka, la, los. Então, nem xira haré equilíbrio idane, para depois haré, itane a vida, iha, Timor-Leste, principalmente relação ao serviço, ita tem que sempre haré, dificuldade de rendembe, e itane a haré, atubai, rendembe, e rendembe, para depois itabere, manan, dificuldade de rendembe. Nem xira haré equilíbrio sira, ne. Entretanto, o livro nebemak lança onane, jo, liantolu, makhanesan, liam portugues, ingles, notetun, nunemos, livro idane, se distribuimos, para investidor sira, nomos estudante universitario sira. Enquanto, o livro direto laboral timorensene, haré equilíbrio duração tempo durante tinangtolu. Equipa cobertura, Jemen. Amém. E aí Obrigado.